nossa, outro lugar gostoso que eu achei tá, tá um pouco pra ali, né cheio dessas árvores, olha aqui, no outono vai ficar linda essas árvores ali, ó vai ali os três, vamos tirar uma fotinha olha pra mamãe, olha pra mamãe, olha o buraco olha pra mãe Bel, e essa escadinha linda pronto olha que linda essa arvinha de estrelinha né, olha só as crianças estão falando, nossa, não tá aguentando esse cheiro, não tá aguentando esse cheiro meu, é o cheiro da natureza olha, que aranha legal sabe que subiu uma aranha em cima de mim ah, subiu uma aranha em cima de você, né a aranha tá fazendo amizade com você é a aranha pegou sarinha? é é, o passarinho tá cantando o passarinho tá cantando mamãe, se arrumar ué, tinha, tem um estacionamento aí mãe, dava pra vir de carro aqui, nem sabia não ainda mais fácil, dá pra voltar depois lá, pegar o carro ir lá comprar comida e vir aqui hum, gostoso aqui no outono vai ficar lindo, vai passar a ponte agora ó, no outono vai ficar lindo mês que vem mamãe, eu não vou passar aqui nunca não, eu nunca vejo aqui a abelha passou em cima de você? é, passou aqui eu não vou passar aqui, eu não vou passar aqui nossa, você não pode bater na abelha na sua cara, senão ela vai te morder, ferrou olha, abel, que legal os três vão lá, eu vou tirar foto olha, tem gente pescando lá embaixo uau, uau uau, uau, parou aí pra mim tirar foto mais na ponte, mais lá no meio mas, eu vou falar onde tem que parar que legal aí, meus amor bel olha que lindo olha lá olha, olha a água, gente para e olha tem gente pescando lá no meio da água no meio do barro lá olha a tartaruga olha quanta tartaruga eu tô vendo, gente calma 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 olha, as pessoas estão no rio que legal estão pescando ali nossa, bem gostoso aqui olha o tanto tartaruga, olha a tartaruga olha o tanto de tacameçã, bel nossa, aquele homem lá no meio do barro não tem cobra, não estão pescando olha lá, já que eles ficam dentro da água olha lá é um pau, sujeira cair daí dentro eles tem umas cadeiras de peça olha, olha, olha olha, mãe é, tem aranha, né bem legal essa ponte, né olha, ali tem um parquinho de madeira cadê o parquinho de... pegou? olha, olha olha, que peixão ué, peixão ué, lá tem cachoeira que legal lá tem uma cachoeira lá, cai na água ué, que lindo uuuh, o homem pegou um peixão, hein pegou um peixão ué, que diversão uuuh uuuh que legal, também foi bem grande, hein é porque eu não fui tomei nossa, esse lugar aqui vai ser o lugar que eu quero vir direto uuuh caro uuuh que legal aqui, meu uuuh 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 eu quero vir muito aqui no outono, no verão, no frio bem gostoso, gente tá gostando? tá gostando do lugar? essa ponte maravilhosa aqui eu gostei também gostei dessa ponte ai, que legal o que é que? tem gato tá escrito foto ali peto ah ah não joga animais estão abandonando gatinhas aqui olha aqui, gente esse gato aqui abandonando então tá falando não joga os animais aqui porque tem um lugar de jogar meu Deus se eu achar e o cabo requiring olha como é isso aí? então ali tem um parquinho, vamos subir ali olha só a ponte mas isso aí não foi hoje não, filha tava com os oi remelentos igual quando a gente pegou a nossa, né? igual a Belinha a Belinha não tinha os oi remelentos ali é com a Lili que tinha é, vamos subir, tem um parquinho ali em cima vamos só eu pro chão, tá? sempre tem cobra aí no cobra vou pegar o Bel, o Bel é uma tartaruguinha e fica falando assim minha barriga tá doendo, minha barriga tá doendo tem um... ai, ai tá, filho, vamos ver o que tem ali em cima vocês preferem ver o chão, gente? ou vocês preferem ver aqui? uma borboleta, que linda a natureza, filho olha, essas árvores todas vão ficar tá aqui vai ser o lugar vai ficar lindo, lindo, lindo no outono, gente olha essas flores tudo fica vermelha olha só tem vários lugares ah, dá medo olha, tem um lugar pra comer gostoso aqui mas e aquele de escorregabundo e os cabrito ó, nós está aqui ali tem um mapa, ó o mapa do lugar que nós está, ó que lugar que nós está aqui agora? nós passou aqui, né? nós está aqui, né? cadê o cabrito? cadê o cabrito? aqui é o lugar de escorregar a bunda, ó na grama, lá Bel, vem pra cá nossa, aqui é muito gostoso tem até lugar pra sentar aqui, ó o que você está vendo aí, amor? olha, se eu ia sair da comida ia sentar e ia comer bem mais legal do que eles que iam em restaurante não gosta de sair em restaurante olha lá tem aquilo ali, ó a ponte fica ali nossa, é mais gente, né? o calor já fica, eu fico ali, ó está descendo as pessoas já mas não está fazendo na vez só pra ver por causa da chuva não está aí até, né? mas é gostoso, natureza e eles ficam só reclamando um fala que está com dor na barriga outro vem que está grana a mão a gente vai aí o que você sabe? a gente tem que ser forte de carregar mas hoje eles vão andar porque ué, chegou ué, esse daí pode, eu acho? ai, acho que ali em cima é os cabritos, ó ela vai primeiro o cabrito? quer brincar primeiro? não corre, José vai cair, eu despedona segura se pisar na folha escorrega que nem banana olha só, é bem legal ali, ó mas não está fazendo aqui pode, ó é, mas aquele hoje não pode, filho deixa onde? deixa ali naquele lugar ali, ó olha só como é legal deixa eu mostrar aqui rapidinho peraí olha, isso aqui escorrega esse aqui você senta e escorrega, ó mas hoje não está fazendo é bem legal, tô eu quero vir de novo fazer hoje eu vou brincar nesse aqui e esse... não, espera, Bel, Bel nossa, isso aqui é perigoso mate, Bel mate, mate, Bel naquela ponte que balança, balança, balança aí tem aqui, olha que bonito bem legal o que que tem aí? sobe, José, sobe não tem nada ai, deixei a água do Bel lá calor o que que tem? dá pra ver o que? não tem nada não tem meu ver mas agora vamos subir a gente tem que passar por isso, né? ficar subindo esse trem, passando medo ai, meu, não passo por causa da minha bolsa bom que faz bastante atividade com o corpo adioso, adioso, macaquinho tá chegando, macaquinho você chegou calma ai, que engraçadinho ai, meu Deus o José, você tá com o sapato errado a princesa, a princesa deixa José, vamos desvirar o sapato desvirar o sapato primeiro vem aqui tá carregando o Bel mamãe, tá carregando o Bel lá o Belzinho ele dá cor de passar mamãe, o Belzinho tá com medo e a mamãe tá morrendo de medo a mamãe agora vai passar naquele tudinho agora vai passar nesse corregador vamos ver vira a bunda molhou muito? molhou nossa, então é melhor não, hein, Bel então é isso peraí se você colocar isso aqui na sua bunda vamos arraia isso aqui olha na bunda dele pra não molhar vem não molhou nada, né vem vem, meu amor deixa aí não pode tirar não pode tirar nossa, mas é aqui, meu esses parquinhos que é no meio do ah do mato assim, né eu adoro minha felicidade é isso morar no meio do mato nossa, que gostoso vamos escorregar mais a bundinha mais uma vez vem é olha aí você tá um meiguinho meiguinho não esse aqui não é meiguinho esse aqui é bravinho vai lá senta escorrega a bundinha fofinho tô soalhinha amarrada na bundinha que gostoso é gostoso tá gostoso então corre aqui tá, vem vem aqui dá a toalha pra mamãe dá a toalha me dá a toalha vem conseguiu que legal vem bebel ó o glamour foi tudo embora agora vou lá ainda tá molhado meu amor quer colocar outra na sua bunda não molhou toda a bundinha dele, olha mas já vai secar olha molhou a bundinha dele eu vou colocar vai ver um olha vai 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 filmar você aqui filho escorrega vem filho tô com sede de juço vamos dar uma olhadinha ali deu é sede ai tô suando tudo tudo que essa toalha aqui ai ai minha bunda areia ah tá dali que nem escorregaram o piso qual põe o dedinho tá bom tá bom vou pegar peraí vamos ver se tem uma coisa aqui pro pro bel e pra mim não tem nada que eu quero aqui é 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 puxou o dinheiro agora não não aperta aperta o seu ai caiu lá bebel qual que você quer bebel pera ó momô bel quer momô pera bel tá aperta ai aperta aqui cadê a sara né espera a sara cadê a sara agora tomar um tis tá refrescando porque o calor tá demais né o outro tá bebendo caro piso bebendo belzinho sempre de laranja eu vou tomar essa vitamina aqui eu tomava muito ela quando eu trabalhava sentia sono esse oronami porque ele é bom dá muita energia tem várias vitaminas aqui eu gosto muito de tomar ela pra te dar energia entendeu e assim eu não sou de tomar refrigerante eu não tomo só tomo oi que eu sei só tomo na época de festa quando tem festa aniversário assim aí eu tomo né olha que horrível hoje deu vontade calor do caramba deu vontade de tomar esse oronami faz tanto tempo que eu não tomo nossa caro piso é gostoso né esse aqui faz tanto tempo que eu não tomo tanto tempo que a última vez que eu tomei bicho quando eu trabalhava seis anos atrás agora vou experimentar ai que saudade desse gosto esse aqui tem gosto de fábrica sabe só uma pena não tá uma pena tá fechada aqui mas olha lá tá escrito assim ó é dois metros de distância social o seu é gelatina não é você chacoalhou antes de abrir não olha aqui tem que chacoalhar bastante agora a gelatina vai estar difícil isso aqui dá vontade de comer uma comida não tem comida hoje não trouxe mas eu tenho bolachinha peraí eu vou tentar ó pera a Sarinha a Sarinha comprou essa gelatina aqui e ela nunca chacoalha ela sempre compra só que antes de abrir ela aqui ela já abriu antes de abrir você tem que chacoalhar agora eu vou dar um jeito de chacoalhar aqui sem com ela aberta eu não gosto disso eu comi é uma gelatina então você tem você sempre tem que chacoalhar antes de abrir isso não é é uma gelatina eu peguei muito rápido é uma gelatina com soda sabe então assim ela fica muito não tem como você beber isso aí nós sabe é caro picho hum come bolachinha come Sarinha entendeu uma pena né Sarinha isso aqui não tá mas isso aí tem tá bom já tem um pra brincar não pode jogar disso fora o Bel é desse jeito ele compra o juço dele dá umas duas goladas e começa a jogar tudo fora e vai lá pedir outro mais alguém assim ele bebe dois um pouquinho e fica jogando tudo fora né senhor Bel Bel por que que você bebe um pouquinho de suco e joga tudo fora o resto e vai lá comprar outro por que não eu bebei é é que na verdade ele não gosta de suco comprado né Bel você gosta do suco natural da laranja né mas não é que ele não gosta de suco comprado ele gosta de suco natural mas assim não tem né tem que beber não pode ficar jogando fora né manchada agora eu vou ter minha energia pra brincar com essas crianças meu nossa porque eu preciso ter muita energia preciso ter energia pra três crianças de três idades diferentes bebi minha vitamina porque eu preciso ter energia pra brincar com essas crianças meu por que meu Deus é que eu queria ir nossa tinha gente andando lá não dá pra nós ir nesse medo tá louco vou até sonhar com isso olha que medo tinha gente lá né é olha lá que gostou da aguinha tava filmando nada olha lá tinha gente lá naquela aguinha mas eu não sei como é que eles foram eu não vou me arriscar e aí não meu é cheio de cobra que medo olha não tem coragem desse aqui não olha um pato que lindo um ganso sei lá que aquilo olha lá na água uma garça sei lá que aquilo é lá o bicho que pega peixe vai cair aí Bel você vai cair aí vamos tentar subir pela escada ali pela escada não vamos ver a água que ali tem um lugar passar pela é vamos passar por aqui ver se tem jeito mas acho que não sei como é que que o povo foi lá tinha duas pessoas lá mas eu não sei como é que tá porque eles foi corre neném corre bonitinho cheiro do mato cheiro da floresta José vem cair então se lava aqui vai aí não queria a aguinha quem tem coragem de passar correndo e sair daí passa correndo Bel passa correndo vai vai José olha tá tendo arco-íris olha o arco-íris vem cá vem cá gente vem cá ver o arco-íris ó Nid que lindo Nid tá vendo aqui no vídeo gente vai passar correndo vai passar correndo ah 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 pois trombei quase trombei nele não molhar não né depois a gente for comer comida como é que a gente vai beber água repão que em todo lugar tem água pra beber ó tá sentindo que bonitinho ele observa tudinho ó ele fica olhando os galhos as árvores ele fica vendo o chão ele observa tudo muito observador que bonitinho que bonitinho corre neném corre ó o bracinho você tá olhando tudo é ele observa tudo muito bonitinho ele fala que doeu na barriga pra não pegar ele ah eu acho que eles desceram por aqui ó mas que louco eu não tenho coragem nossa essa água suja aí é ó desceu aqui nessa água suja aí ficou brincando ali ó deve ter pulado aqui nossa mas eu não quero água muito suja essa água de longe ela parecia ser bonita quebra não deve ter machucado um pouquinho olha é suja e fedida de longe eu não fico uma cachoeirinha parece que tá branquinha água mas não tá nada a água tá suja é e tá fedendo aqui ah eu acho que entrou aqui ó desceu aqui passou por dentro do buraco cheio de canissã cheio de aranha e saiu lá do outro lado e ficou brincando lá vamos lá vamos ali é passou por buraco e ficou brincando lá é é é é é nossa eu quero plantar uma árvore dessa lá em casa porque ela muda de cor sabe que eu fui tentar arrancar um galho aqui pra levar nossa arrancar um galho dessa é que nasce nossa o tamanho da aranha aqui é aranhona aí José olha que bonitinha essa aqui ela fica vermelha não José para ela fica amarela depois ela fica vermelha tem que arrancar um galho olha ali tem vamos ver se dá o que que tá acontecendo então vem cá vem e vamos ver vamos ver se tá doendo não consigo andar o que que foi então vem cá a mamãe pega vem cá vem colinho vem aí eu afasto vem mamãe vai pegar a mamãe vai pegar vem cá vem a mamãe vai ficar parada agora vem meu amor vem ele olhando pro pé inteligente aí vem tá pertinho vem dá a mãozinha não é a mãozinha não consegue andar então sobe aqui nas costas da mamãe agora é é você pega no colo para de doer a barriga é vai parar vamos descer não por quê? não sei não mas eu não dou doce ó Bel você não é bebê você não é bebê você é bebê? não é é bebê? é bebê doeu barriga de novo doeu barriga de novo doeu barriga de novo? olha mas você quer que olhe para cima ou você quer que carregue você? não olha lá você que feia no colo olha aqui ó elas estão cuidando de frutinho aí elas vão ficar toda amarela acho que semana que vem está amarela na outra semana já deve estar vermelha olha parece uva nossa está carregadinho olha que lindo vai ficar lindo aqui aí canseira calor mas é um caínzo aqui a gente vai ver o que tem diferente nesse caínzo aqui foi é né acabou de lavar a mão mas ele não está aqui é um caínzo vamos ver o que tem aqui isso enxaga a mãozinha a outra lavando bem a mãozinha como é que lava? isso tirou todo o coronavírus, né? a gente achou um pet food vamos comer agora vamos pegar um lugar para enxugar hein aqui é a toalha toalha aqui é a toalha aqui olha está estragado pega acho que a Sarinha pegou um lame a gente ia comer rambago mãe não, não gosto muito de rambar estamos aqui esperando pegamos uma carninha com arrozinho essa linha é um lame aqui nossa, é super grandão vai apitar é só esperar o negócio apitar aqui ó, o negócio vai apitar eu quero apitar para nós ir aí, ó é isso, amor bem gostoso que é o chachil e a Sarinha está comendo porque esse calor do caramba pegou um quente ela nem esperou ela falou quero esse ela nem esperou eu falar ela decidiu e ficou assim mesmo não, esse aqui é de comerqueiro nossa vou ver se tem água ali ele é bem gostoso é? é é não, esse aqui é o chachil 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 O Ian andou sozinho, o que é isso? Mãe, eu quero copo! Agora eu tenho que levar o Bel e esse coqueirão aqui, meu Deus do céu, atravessar essa ponte, tudinho ali, descer montanha, subir montanha, esqueci, meu Deus do céu, comprei, esqueci que não tava no carro, esqueci que não tava de carro perto aqui, e tá acabando minha bateria, vou finalizar por aqui, tá? E é isso, depois se der eu gravo mais lá em casa, mas eu acho que eu vou ficar parada por aqui mesmo o vlog de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, beijinho, beijinho, tchau! Agora eu finalizei o vídeo, voltando, gente, porque tem outro parquinho aqui, ó, parei, tudo que eu vi de novo, eu paro pra eles, é, de lavar a mão, depois que for parar de brincar, a gente lava. Outro parquinho, é bem pequenininho, é bem de caminhar, mas é isso aqui, essa felicidade aqui, ó, pode ser minúsculo que tá bom, ia cancelar. O que é que você faz isso aí? Ai, vai chocar a mão esse barulho aí. O Bel vai fazer não, vai, tem tempo, ó, tem pra mim ali, arrumar minhas colunas, vou ali. Quando cansa, olha só, ela pega ele, carrega ele. Ele tava falando que tava com dor na barriga? Ele tava com dor na barriga ou você pegou de dó? Sarinha, é, ele é um bebezão, você quer um bebezinho pequenininho? Quer um bebezinho? Ninguém tá me ouvindo. Chega, né? E aí, 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 e aí